O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus do Brasil. O paciente é um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. A infecção pelo Covid-19 foi confirmada num exame de contraprova feita pelo Instituto Adolf Lutz. O hospital Albert Einstein, onde o paciente buscou atendimento depois de sentir os sintomas, já havia apontado resultado positivo para o coronavírus. O primeiro caso confirmado no Brasil e na América Latina é de um homem de 61 anos que fez uma viagem ao norte da Itália, onde há circulação do vírus entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele voltou para São Paulo sem apresentar sintomas, mas depois começou a sentir febre, tosse seca e dor de garganta. Como os sinais são brandos, ele está em isolamento domiciliar. Antes de apresentar os sintomas, o homem participou de uma reunião familiar com 30 pessoas. Todas elas também estão sendo monitoradas. A maior preocupação é com a esposa, que teve contato mais direto com o paciente. No caso desse paciente, é um paciente, ele já estava dentro da sua casa, ele tem uma esposa, enfim, companheira, que estava com ele já desde o início. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar, para fazer isolamento dentro de um ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. Alguns passageiros que estavam no mesmo voo deste homem também serão monitorados. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já pediu para a companhia aérea a lista dos passageiros que estavam na aeronave. Ao todo, 16 pessoas serão localizadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e em Saúde. Serão monitorados os passageiros que estavam ao lado do paciente e também nas duas fileiras da frente e de trás. O ministro da Saúde deu orientações aos brasileiros que pretendem viajar ao exterior. Eu digo que vale a regra do bom senso, vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai sim ter uma tendência de que o fluxo de pessoas, daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você estar aqui ou você estar em outro país. No total, o Brasil tem 20 casos suspeitos da doença. 59 já foram descartados. Não entraram no levantamento dois casos de Brasília. O primeiro é de uma suspeita descartada e o outro é um caso que está sendo investigado num hospital particular. Apesar de ainda não existir uma vacina para o coronavírus, o ministro ressaltou a necessidade de imunização para outras doenças que podem fragilizar o organismo caso haja uma infecção pelo Covid-19. Não só a vacina da gripe, a vacina do sarampo, que a gente está falando aqui todas as vezes. É um vírus, é de transmissão muito, mas muito maior do que esse daqui, causa óbitos e é uma vacina disponível e ainda tem gente que, por relapso, você no meio de um quadro de sarampo pegar uma virose como essa, você entra no grupo de risco para óbito, porque você está com o seu sistema imunológico totalmente machucado pela gripe, pela influenza ou pelo sarampo. A Anvisa também atualizou os critérios de triagem para doação de sangue, levando em consideração o coronavírus. Pessoas que viajaram para países que têm a circulação do vírus não poderão doar sangue por 30 dias. O prazo também vale para aqueles que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados. Antes, esse monitoramento era feito apenas para a possibilidade de dengue, chikungunya e zika.